A culinária caipira tem espaço de destaque não só na gastronomia do país, mas também em nossa memória afetiva. É para resgatar essa memória e divulgar a culinária regional que nasceu o festival itinerante Sabores da Terra. Nós rodamos as cidades do interior de São Paulo, que são cidades que normalmente um grande festival gastronômico não alcança. Nós nos deslocamos, nós levamos o festival à população, nós somos muito baseados no Slow Food, porque o Sabores da Terra está aqui para mostrar o sabor de cada cidade, de cada terra. Que é para a população conhecer, para os chefes conhecerem, para os alunos de gastronomia conhecerem. Então é um festival de inclusão, nós fazemos aulas de gastronomia com chefes renomados do Brasil inteiro, de graça para a população. A nossa ideia é incluir, é fazer que todo mundo abraça essa ideia de valorizar o chão, valorizar a terra, valorizar o que nós temos de melhor na região. O professor de gastronomia, Adriano Emílio, ressalta a importância do festival para a construção de uma identidade gastronômica regional. O que somos nós? Nós somos aquilo do que nos alimentamos. Eu acho que isso é importante. A gente poder comer um frango e saber que esse frango é um frango caipira, comer uma flor comestível, um broto, uma pimenta e saber que essa pimenta, você conhecer o produtor, conhecer a pessoa que colheu. É entender toda a cadeia produtiva do alimento. Eu vou me alimentar de uma carne, de um frango, de qualquer outra coisa, sabendo de onde é aquela carne, quem manipulou. Acho que esse é o mais importante para a gente. E a gente tem essa facilidade. É a memória da avó, é a memória da mãe, é a memória da tia. A gastronomia é aquele aconchego. Você unir a família numa mesa era um evento. Isso é a memória efetiva. É a gente saber o que a gente está comendo, o porquê que a gente está comendo e com quem a gente está comendo. O evento também abre espaço para que o público e empresários do setor gastronômico possam conhecer o trabalho de produtores locais. Nós trabalhamos com pimentas em pó, desidratadas e moídas. As pimentas em pó, elas dão um leque de uso muito amplo, muito legal. Você consegue misturar com bebidas, com doces, aromatizar um azeite, usar direto na comida, na hora que estiver preparando, depois da comida pronta. Realmente dá um diferencial, dá uma finalizada muito legal no prato. Eu acho fundamental esse evento, porque é um jeito de nós, pequenos produtores, termos contato direto com chefes renomados da região. Então isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Muitas vezes os restaurantes daqui, da região, Campinas, Jaguariúna, Olambra, vão a São Paulo às vezes buscar algum impremento para o seu restaurante. Quando que a região é rica em esse tipo de produto. Então acaba pegando um produto mais fresco, de melhor preço, acaba fazendo com que a economia local desenvolva. É tudo de bom esse tipo de festival. O público teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da história da gastronomia regional, através dos próprios expositores. A gente serve arroz tropeiro, feijão gordo, carne frita e linguiça no disco de arado e paçoca de carne seca. A história dessa comida é da tradição dos boiadeiros. Antigamente não se tinha veículos para se transportar gado e isso era feito em comitivas. A comitiva, por demorar muito tempo na estrada, eles levavam as traias de cozinha, os cozinheiros e faziam o almoço, as refeições, no caso, nos locais de parada. E aqui a gente tenta simular um local de parada de uma comitiva que está conduzindo gado. A gente tenta manter a tradição de como eram feitas antigamente as refeições nas comitivas. A importância de um evento como esse é a gente poder manter viva a tradição. E isso para a gente é importante para a gente possa mostrar um pouco dessa cultura e como isso se dava na época dos nossos avós. Nós podemos valorizar os produtos da terra e mostrar que nós podemos fazer a gastronomia com ingredientes básicos e simples, com aquilo que você tem na sua horta e na sua geladeira sem que haja desperdício. E quem foi prestigiar o evento aprovou. Eu acho o evento muito rico, traz uma lembrança, uma memória, valoriza a equipe que produz aqui na Redondeza. Eu frequento já desde a primeira edição, vale muito a pena. É uma valorização muito forte dos ingredientes, dos produtos que estão ao nosso redor e a gente acaba não usando tanto. Então, quando a gente visita um produtor, alguma coisa, a gente conhece um pouco mais. Aqui é só o começo, né? A gente conhece um lugar e depois pesquisa sobre ele, né? E vai atrás. Eu acho muito importante esses eventos para a região do Circuito das Águas, porque ele traz pessoas para o turismo. Quanto mais pessoas vierem para conhecer o Circuito das Águas e as novas cidades da região, melhor para a região. O diretor da Faculdade de Jaguariona também marcou presença no festival, que foi realizado dentro da instituição. Isso tudo para nós demonstra que o caminho é esse. Nós conseguimos trazer aqui hoje, para dentro da instituição, esse tipo de evento, resgatando as raízes gastronômicas. Fazendo com que nós tenhamos cervejas artesanais aqui, sendo todas elas divulgadas. Cervejas que são feitas hoje manualmente, comidas que a avó, o bisavô fazia e que estão sendo trazidas de volta. Os alunos fazem disso uma coisa muito interessante. Para eles é uma experiência única. E o mais legal, a gente traz a comunidade para dentro da instituição. Que vida boa! Oh, 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 que vida boa!